Música Tá curtindo as imagens aí? Tá vendo de perto? Então eu vou te falar o seguinte, vamos começar hoje de forma diferente e especial. Estamos aqui na Ótica Sabino, viu só que loja bonita, muito bem preparada pra te atender. Ótica Sabino aqui em Caratinga, no Olegário Maciel. Número 161, ao lado do Boticário. E em frente? Ao Leão dos Retalhos. Não tem, olha, mas não tem erro. Você chega aqui, é muito bem atendida, é muito bem atendida. E hoje a Poliana vai contar pra gente aqui parcerias, convênios, porque isso é muito importante. Sim, Mário, a gente tá com convênio aí com a Polícia Militar, a gente tá, né, muito satisfeito porque a gente, né, criou esse projeto E a Polícia Militar nos apoiou, tá aí junto com a gente, Policial Civil, o Sindicato. Então assim, a gente tá fechando parcerias ótimas. Ou seja, quem é militar, quem é da Polícia Militar, independente, se for Polícia Civil também, tem um desconto especial aqui na Ótica Sabino? Com certeza, Mário. E não esquecendo o Corpo de Bombeiro de Caratinga também, tá, gente? Também, eu sei. A corporação toda vem aqui. Agora, você que é funcionário público, também tem convênio aqui na Ótica Sabino? Com certeza, Mário. Aí eu já vou até revelar o desconto. É um desconto de 30% pra todos os servidores públicos. Para todo o servidor público, tem um desconto especial. E a Poliana vai contar agora pra gente. Conta aí, Pops. Hoje, olha, gente, a loja tá repleta de óculos novo, coleção tá muito bacana, estamos preparados pra, né, receber todos os nossos conveniados. Ontem mesmo, né, chegou mercadoria, então a loja tá recheada. Eu quero mostrar esse setor aqui, ó. Chega aqui. Atenção, meu cinegrafista número um. Chega aqui, ó, desse lado aqui, ó. Aqui, nesse box aqui, fazendo favor. Ô, Pops, me conta uma coisa. Olha, o que tem de óculos novo, bonito ali. Me conta aí. Olha, Mário, aqueles óculos ali foram escolhidos com muito carinho. A lente, todas aquelas lentes são polarizadas, tá? A pessoa pode tá aí pegando o carro, pegando a estrada, se protegendo o olho com máscara, tá, gente? Olha aqui, coleção 2022, né? Na Ótica Sabino. Que isso! Que chique! Ótica Sabino, que fica aqui na Olegário Marcial. Me conta mais. Olegário Marcial, número 161, bem no centro, no coração de Caratinga. É, Mário, estamos no coração da cidade, com o nosso sonho e nossos projetos realizados, porque Deus estendeu a sua mão sobre nós e nós estamos muito felizes com o apoio de toda a Caratinga e toda a região. Bonito, né? É isso aí, ó. Olha, pensou em óculos? O lugar que você vai comprar, onde que é? É na Ótica Sabino, a Ótica da família. A Ótica da família, Ótica Sabino, aqui no TV Shopping, só pra você. Ô, Juninho, não pode faltar você na gravação, rapaz. Pois é, Mário, estamos aí, né? Estamos aí, firme e forte aí, trabalhando, vencendo mais essa semana. Deus é bom. Muita coisa bacana na loja, muita promoção. Pessoal, vem pra Ótica Sabino, né? 18 anos de tradição. E, Mário, tem tudo aqui de ótico na nossa loja pra servir o cliente da melhor maneira possível. Ou seja, se você precisar de uma lente, olha, eu preciso de um óculos hoje. Olha, nosso serviço é rapidíssimo, é na hora. Nosso serviço é planta-entrega, temos nossa parte de laboratório e nosso trabalho é muito rápido, muito rápido e preciso. Rápido, precisão e o melhor custo, onde que você encontra? É a Ótica Sabino, Avenida Alegrada Marcel, 161. Fala com a Poliana Sabino, fala com o Juninho aqui. Pessoal, vai ser um prazer atender vocês. É isso aí, Ótica Sabino, a Ótica da família!